Eu estou aqui, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão Em busca do mesmo bem nessa direção, caminhando bem É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão Para que todos cantem na mesma voz essa oração Oh, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.